E a Juliette participou ontem do São João da Tainara OG com diversos famosos, inclusive participantes de BBBs anteriores. Mas o que chamou a atenção dos fãs foi também a participação de Viih Tube no São João. Para quem não se lembra, Juliette e Viih Tube eram amigas no BBB21, mas as atitudes falsas de Viih Tube fizeram as duas se separarem. E um dos momentos mais marcantes do reality foi quando Viih Tube descobriu o sucesso de Juliette e no BBB101 ela começou a chorar quando viu a amiga. Rola nos bastidores de que Juliette e Viih Tube possivelmente se encontraram, mas o clima ficou meio estranho. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam de Juliette e Viih Tube no mesmo evento. Vocês acham que elas se encontraram e se deram bem? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino das notificações. E aí